e fala galera seja bem-vindo ao canal zeta scripto vamos de CBF no pessoal não esqueçam de colocar aqui gol do Brasil quanto o Brasil aqui gol da Suíça eu já coloquei meu placar eu coloquei aqui Brasil coloquei um ó o Brasil um Suíça eu coloquei 01 a 0 para o Brasil e aqui a o Alex né E aqui você envia olha aí ó simples assim beleza aqui ó enviado com sucesso e é isso aí pessoal e aqui é se a gente for olhar aqui no Twitter olha aqui no Twitter é o seguinte aqui no Twitter a cinco horas postou as cinco horas aqui que se bater aqui CBF no bar queima né todo o nosso apoio ao nosso time no meu cartão 2022 vão Brasil é 150 retuitada beleza já tem senha 150 retuitada mais 150 likes ó falta pouquinho aqui ó eu já dei meu like já retuitei e para queimar e agora é a terceira que é a terceira né então vamos queimar aqui 100 mil milhão bilhão 10 bilhões 100 mil milhão bilhão 100 mil milhão bilhão 10 bilhões de toque vai ser queimado agora só de uma pancada tá 10 bilhões de toque se se esse tem queimar esse post aqui bater 150 retuitada mais 150 likes vão queimar 10 bilhões 100 mil milhão bilhão 10 bilhões de toque beleza se a gente for aqui no gráfico é no gráfico aqui e ele já sentiu o suporte suporte beleza já tá sentindo o suporte aqui tá eu estou no gráfico de de quatro horas beleza então ele já sentiu o suporte o volume que de compra que entrou foi um volume generoso fez uma diferença aqui no gráfico então significa que ele respeitou o suporte e ele já começou querer entrar numa tendência de alta e se a gente for fazer é aquela olha aqui o gráfico aqui ó dá uma olhada aqui no gráfico aqui embaixo né as compras estão entrando bastante compra tenta até umas vendinhas para mim mas tá entrando mais compra mais mais compra de que venda né então é de um sinal de que ele respeitou o suporte tá se nós formos se nós formos se nós vamos fazer aqui uma coisa bem gananciosa aqui beleza vamos supor que vamos fazer aqui um cálculo ganancioso né a gente vai fazer um cálculo bem ganancioso aqui e aí olha onde tá o alvo dele hein mas olha aqui o alvo dele tá aqui em cima um cálculo um cálculo um cálculo um cálculo olha olha onde que tá o alvo de fibonácio tá em 8 9 5 5 né uma coisa bem gananciosa mesmo né já se por exemplo é se for a gente for é e depois depois já deu sinal né e ele sai costurando aqui o alvo dele aqui em cima né em 4 horas ó em quatro horas o alvo dele pegando toda essa 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 estrutura aqui ó todo aqui o gráfico é de fazer um um cálculo ganancioso bora fazer um cálculo ganancioso no diário e olha é isso mesmo ó ó no diário um cálculo bem ganancioso no diário né levou aqui um um não deixa eu aqui saindo daqui né é um dois três dias três dias ele chega aqui em cima não deixa eu aqui quatro né saindo daquele suporte um dois três quatro dia ele bateu o alvo aqui nessa será que é um dois três quatro cinco é fica na nossa média aí ó para ele buscar esse alvo lá dentro de uma semana ele vai buscar esse alvo porque aquele foi buscar o alvo aqui olha deixa eu ver deixa eu ver aqui quantos dias um dois três quatro cinco seis sete oito nove dias em nove dias ele bateu o alvo máximo do ath dele aqui então para ele chegar aqui em cima pegando aí uma é uma explosão ele vem buscar aqui em cima assim viu ele pode vir buscar esse alvo aqui em cima assim em criptomoeda gente eu não duvido nada cara em criptomoeda não duvido nada pode ver que tá até se formando uma vela aqui embaixo se for diminuir aqui ó isso aqui é durante o que aqui levou um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dias então nessa faixa de dez dias chega aqui em cima e aí só que a gente aí brasil ganhando né brasil tem que ganhar você ganhar fazer gol e a gente tem que se aproximar do caneca e can queima de dez milhões de queima aí né é e vai ficar escasso toque e a gente pode justamente ir para cima realmente né e para cima realmente é esse aqui é um sabe então seria o que em uma em dez dias a gente chega lá então 10 dias seria um uma valorização de quatrocentos e setenta e e aqui aqui quatrocentos oitenta e três por cento em dez dias o pior que citou que ele é louco ele fez ele fez isso nem um dois três quatro cinco seis sete oito nove um dois três quatro cinco seis sete oito nove um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dias em dez dias ele subiu aqui e saindo daqui da da saindo daqui para lá e em dez dias ele subiu três mil trezentos e sete por cento tá e três mil trezentos e sete por cento em dez dias ele subiu então ele pode muito bem rapaz não duvido nada de criptomoeda em criptomoeda gente cara não duvido nada ele pode ir buscar isso aí tranquilo assim e pode buscar isso aqui tranquilo quanto mais a gente se aproximar do caneco ele vai buscar assim isso lá rapaz em criptomoeda não duvido nada mano duvido nada 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 mesmo ele pode buscar lá e e pode até passar aí pode rapaz cara não duvido nada em cripto e pois é galera se inscreva no canal e deixa seu like um abraço valeu tchau ó as taxas é rasta que você me afinou galera vão que vão fui